E aí, pessoal, tudo bem? Atenção que hoje é dia de correção. Vamos lá? Essa é a atividade que nós corrigiremos hoje. Pessoal, a letra B da número 2 nós não iremos corrigir. Faltaram alguns dados e esse item terá que ser anulado, mas vocês não serão penalizados e eu vou considerar mesmo assim quem fez a questão, ok? Desculpa, obrigada. Pessoal, a questão número 1 é uma questão muito simples de resolver, partindo do ponto de que vocês já conhecem a equação horária do espaço, que é o nosso sorvete representado aí. S igual a S inicial mais Vt. Então, vocês conhecendo a equação, sabendo que S inicial corresponde à posição inicial, o V corresponde à velocidade e o T é o nosso tempo que varia, nós vamos conseguir interpretar qualquer função horária proposta em exercícios. Então, na letra A, por exemplo, vocês têm aí a função horária S igual a 2 mais 4T. O 2, ele está ocupando aí o lugar de quem? O lugar do S inicial. Então, podemos dizer que nossa posição inicial é igual a 2 metros. O 4, ele está ocupando a posição de quem? Está ocupando a posição da velocidade. Então, podemos dizer que a velocidade é igual a 4 metros por segundo. E o movimento, Lara? O movimento é progressivo ou retrógrado? Vamos analisar o quê? O sinal da velocidade. Velocidade positiva, movimento progressivo. Na letra B, um pouco diferente, nós temos aí a função horária S igual a 4T. Bom, Lara tem coisa errada aí, está faltando coisa aí nessa função horária. Não, pessoal, não está faltando nada. Quem é que está ocupando o lugar aí do S inicial? Bom, não tem nada ocupando o lugar do S inicial. Sim, por quê? Porque ele é zero, então ele não precisa aparecer. Então, a posição inicial é igual a zero. E a velocidade? Quem é que está ocupando o lugar do V aí? O lugar do V está sendo ocupado pelo 4. Então, a minha velocidade é igual a 4 metros por segundo. Movimento progressivo ou retrógrado? Movimento progressivo. Por quê? Velocidade positiva. Por último, aí vocês têm a função horária S igual a 6 menos 3T. O C está ocupando o lugar de quem aí, pessoal? Do S inicial. Isso, então a minha posição inicial é igual a 6 metros. E o V? Quem é que está ocupando o lugar do V? Quem está ocupando o lugar do V é o menos 3. Então, a minha velocidade é menos 3 metros por segundo. Como a velocidade é negativa, o meu movimento é retrógrado. Na número 2, pessoal, foi dada a função horária S igual a 8 mais 6T. No sistema internacional, ou seja, meu espaço está em metros, meu tempo em segundos e a minha velocidade em metros por segundo. Na letra A, foi pedido a vocês aí a posição quando o tempo é igual a 3 minutos. Então, vejam bem. A função está no SI, ou seja, metros, segundos. O tempo foi dado em minutos. Ah, muito fácil, só chegar ali e substituir. Não, não. Prestem atenção. Tempo está em minutos, a função está no sistema internacional. Tenho que passar esse tempo para segundos, porque senão o meu resultado não vai dar correto. Não posso misturar unidades, certo? Unidades no SI, a função horária no SI significa que o espaço está em metros, tempo em segundos, velocidade em metros por segundo. Então, devo calcular com essas unidades. Então, vamos converter aí 3 minutos para segundos. Vamos multiplicar o 3 por 60 segundos. Vamos ter aí 180 segundos. Então, no lugar do T aí, vai entrar o 180. Então, agora eu posso calcular. No lugar do T, eu coloco o 180. Então, aí eu vou ficar com uma função horária igual a S, igual a 8, mais 6 vezes 180. Multiplicando primeiramente o 6 vezes o 180, vou ter aí 1080 somado a 8. A minha posição vai ser igual a 1.088 metros, quando o tempo for igual a 3 minutos, que transformei para 180 segundos. Ok, pessoal?